Música Fala galera, tudo bem com vocês gente? Sou de novo Mineirinho Estou de volta aqui no canal Passando aqui para trazer para você notícia Informação e quando eu acho necessário Também trago minha opinião E hoje a gente vai falar desse artista maravilhoso Que é cantor, compositor, arranjador E um grande intérprete da nossa música Só poderia estar falando dele Cristiano Neves Gente, eu tenho que trago para vocês aqui Toda a agenda de Cristiano Neves Do mês de junho, do mês de julho E todo dia que vai lançando coisa nova Eu vou trazendo aqui para o canal Para manter meus amigos, meus fãs, meus clientes Muito bem atualizado E hoje eu vou trazer aqui A data de um novo show dele Então galera, você que é fã Que gosta de um show maravilhoso Fica atento aí que eu estou trazendo tudo para o canal Então amanhã, dia 8, sexta-feira Cristiano Neves e Silvano Souza Estarão na Chopperia Bambu Isso aí fica localizado no Parque do Carmo Então galera, amanhã não perca esse show Você aí que já foi Sabe o que eu estou falando O show do Cristiano Neves é extraordinário E você que nunca foi Vá Vá para você ver que show maravilhoso Chega um pouquinho mais cedo Porque o Cristiano Neves Dá atenção a todo mundo Tira foto, faz storyzinho, conversa Então aproveita um momento especial Para você levar sua namorada Sua família Vá quem você ama para esse show Porque é um show completo Talento Iluminação Uma banda extraordinária Então você que nunca foi Aproveita essa oportunidade E você que já foi Novamente vá Porque o show é show de bola Um show maravilhoso Então é amanhã Dia 8, sexta-feira Cristiano Neves e Silvano Souza Estarão na Chopperia Bambu Fica localizado no Parque do Carmo Então galera Então eu vou trazer tudo para vocês aí Já trouxe ontem, sabadão Domingo ele tem compromisso também Fica ligadinho no canal aí Que eu vou manter vocês muito bem atualizados Você que está chegando no canal aí agora Que caiu de paraquedas Já chega dando um like no vídeo Se inscrevendo no canal Dando uma força para a gente aí Para a gente continuar Fazendo esse trabalho que a gente tanto ama E tenho conversado bastante com vocês Que dizem que tem um grande objetivo Que é chegar a 10 mil inscritos Então galera Continuem nos ajudando aí Porque esse é um canal da família De mamãe na Caducano Pode assistir meus vídeos E a gente trabalha Trazendo tudo o que acontece No mundo da celebridade Então tudo que sai A gente traz para o canal Beleza meu povo? Então gente Gostaria de agradecer Pelo carinho Pelo apoio que vocês me dão aqui no canal Pelos inscritos Nosso canal ainda é pequeno Mas está subindo bastante Tem aparecido muitos inscritos Muitos comentários E eu fico feliz demais Porque o sucesso do canal Quem faz ele são vocês A gente traz o conteúdo Mas vocês que fazem O sucesso do nosso canal Beleza meu povo? Então fica a todos com Deus Uma ótima tarde a todos E até o próximo vídeo E a seguir eu vou deixar O vídeo do Cristiano Neve Fazendo esse grande convite aí Para a galera aí Da região Do bairro e da região Para comparecer nesse show Que será Um show Extraordinário Gente Fica a todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Olá você do Parque do Carmo São Paulo Beleza? Olha dia 8 de julho Sexta-feira Eu, Cristiano Neves E Silvano Souza Vai estar aí fazendo super show Na Chopperia Bambu Viu? Aí no Parque do Carmo Você não pode perder Tá bom? Uma organização Ivan Silva O telefone lá é 941-604040 941-604040 Beleza? É na Chopperia Bambu Cristiano Neves E Silvano Souza Tá bom? Sexta-feira Dia 8 de julho Você não pode perder Valeu Um grande abraço E até lá